Olha pessoal, ele vai ter que passar a lança aqui, furar a argola, essa argola aí ó, e levar na lança, pra chegar lá na frente, a juiz dá, é, valeu ponto né, aí quem vai fazer a abertura agora, é um garotinho de 5 anos, que eu fiz a entrevista com ele, logo no início. Esse é o segundo vídeo, vocês estão assistindo aí, obrigado a todos que assistiram o primeiro vídeo, deixa o like e compartilha, é muito importante. Na abertura do vídeo aqui pessoal, eu estou com meu amigo aqui, Evandro Teixeira, organizador de cavalhada, ele também está sempre ajudando o canal Beleza no Sertão, ele está sempre indicando, isso é muito importante, organizadores de cavalhada, vocês fazerem esse contato junto com a gente, né Evandro, tudo bem? É verdade, tudo bem, sim, sim, estamos aqui na cidade de Tanque Darka, uma corrida que estava, deixou a desejar 2 anos, por conta dessa epidemia, mas ficou sem ser realizada, mas esse ano, graças a Deus está aí. E não só essa, muitas corridas aí no estado de Alagoas, está voltando com força, e a gente só tem a agradecer a você que está dando essa cobertura, e hoje Teixeira que está de parabéns, casa cheia, uma premiação aí com quase 6 mil reais, entre troféu, e a premiação em dinheiro, e o Mauro está de parabéns aí, e estamos juntos, e agradecer aí pela sua cobertura que você está fazendo, e aqui se vai dar exemplo aí para os outros fazedores de festa aí, porque a gente precisa muito do seu apoio, porque para... Divulgar, né? Divulgar mais a nossa corrida de argola, que está um pouco a desejar, está um pouco esquecida, né? Não só quando você cobra as cavalgadas, as vaquejadas, a corrida de argola não pode ficar para trás, porque é um esporte, é, a gente se esforça, a gente treina, a gente compra cavalo, a gente se dedica muito, e tem poucos valores de muita gente grande, então, que prefeito, vereadores aí de cidade, incentiva a corrida de argola, que vale a pena, E você só tem a crescer, porque você está ajudando a gente, e o político que ajudou a corrida de argola, a gente só tem a crescer e retribuir, porque é cultura, entendeu? E é isso aí. É isso aí, Evandro, você falou tudo, espero que as pessoas aí, os organizadores aí, tomem consciência, porque até quando a gente divulga pessoal, a gente divulga a festa de vocês, e também divulga a cultura. Exatamente. Isso é muito importante, porque você, todo mundo sai ganhando, ninguém sai perdendo, seja a pessoa que vem para cá, curtir o evento, seja o organizador, seja a cidade, seja os barraqueiros, todos saem ganhando, é um ajudando o outro, não é isso? Com certeza, um ajudando o outro, e a gente só tem a crescer, olha aí, hoje, casa cheia, casa cheia, o barraqueiro, o vendedor de espetinha podia estar em casa, mas hoje teve uma festa dessa, amanhã o dinheirinho da feira dele está garantido. É isso aí. E voltou, né? Voltou com força, graças a Deus, as corridas de argola, depois dessa pandemia, teve um castigozinho aí que a gente sofreu muito, todos nós, mas agora toda semana é corrida, toda semana é corrida, e graças a Deus não vamos desistir não, vamos para frente, porque o nosso esporte tem que ter, tem que ter chegado naquela, no patamar de cavalgada, de maquejada, entendeu? É isso mesmo. E é isso aí, curta de argola está no nosso sangue, não desiste nunca. E na segunda de agosto, no Parque Patricício, esse ano, com três anos. Pessoal, está aqui, essa equipe maravilhosa aqui, o pessoal aí, Bigaci, Lourinho aqui, Mário, é, o Evandro Teixeira aqui, o pessoal está marcando presença aqui, nessa grande festa, festa top de linha, os troféus. É, isso aí, viu? Grande abraço a todos, olha pra cá como é que está isso aqui, hein? Festa diferenciada, festa top de linha, viu? Cuida, cuida. Esse parque aqui hoje promete, parque diferente, viu? É isso aí, um abraço a todos aqueles que apoiam a nossa cultura, né? Corrida de argolinha, cavalgada, é isso aí, aquele abraço a todos. Logro 50, não pode passar de 50. Aí, o que acontece? Passou de 50, como que é? Se estiver acima do Loro 50, pode ser classificado da corrida. Tem que ser desclassificado, porque só pode correr nesse nível aqui. Esse prêmio vale quanto, esse correndo no Loro 50? A premiação, o primeiro lugar é R$ 200, R$ 150 o segundo, e as outras vagas de R$ 100, até o quinto lugar. Entendi. Aí hoje é valendo qual categoria? Aí é o Loro 50. A primeira agora? Loro 50. E depois? É o profissional, o cavalo galopando. Tudo no Loro 50? Não, aí já vai correr em pé. Já corre em pé a categoria? É, a categoria cavalo galopando. Já no galope, é mais fácil, é? Mas acho melhor, né? Muito bem, então. Boa sorte pra todos, né? É, desse jeito. Boa sorte aí pra todos. Valeu, Bofim. Bofim aí. Os organizadores também aí, fiscal, das provas aí, tá bom? A galera tem que tá tudo no Loro 50. Se não tiver, é desclassificado, hein? Você é de qual cidade? De Tank D'Arca aqui, pô. Tank D'Arca? Vamos deixar o like. Deixa o like aí, hein? Valeu. Olha os meninos aí, ó. É, o vaquerão é... É, tá valendo também pra ele. Categoria mirim. Tá com a lança ali. Daqui a pouco ele vai furar a gola, hein? É o primeiro a correr aí. Vai dar início aí a abertura dessa grande cavalhada aí. Décima primeira cavalhada aqui em Tank D'Arca, aí o canal Beleza no Sertão. Foi convidado, tá sendo convidado de honra para fazer essa cobertura. Só tenho a agradecer a todos os vaqueiros de todas as cidades que aqui faz presença. E aí vem o Dicinho. Só tenho o Mudaú. Correndo. E vem galopando. Eita, velho duro. Velho diferente. Eita, zero. Cinco anos ele tem, hein? A lança passou perto. Deixou a argolinha, ó. A argolinha saiu de lado. Mas ele é bom, viu? Tá começando agora. Vai dar esse cinto ouro, hein? Cinto ouro. Zero. Vai dar esse cinto ouro, hein? Valeu, hein? Valeu. Isso aí. Vai botar na lança aí, ó. Vamos ver o Danadinha aí, galera. É o Galeguinho. O Galeguinho topado, hein? É o Galeguinho. Vai botar na lança aí. Aqui deram o retorno pra ele. Agora tá valendo. Levou a argola. Quanto pra ir, viu? Ô galeguinho, foi que houve aquela hora lá que o cavalo acou, foi? Cara, aqui não acou não, aqui é bom de verdade Foi que houve? Foi que houve que ele parou? Foi um trabalho assim de vaqueiro que deu errado, né? Aí o Carlos ficou meio acanhado pra vir Ah, entendeu, valeu Lusiápolis aí, ó É isso aí, furou a gola, hein? Maravilha, maravilha o homem Olha ele aí, ó Lusiápolis representando aí Galera velha diferente Tiago E aí, valeu ou não valeu? Valeu, agora valeu Aí sim, hein, você é topado, hein? Ah, é no momento, pessoal A argolinha, ela é um pouco grande, né? Facilita pro cavaleiro, né? Mas depois vai reduzindo E aí a gente vai ver quem é quem no final, né? Sim, tá vendo Ele fez a abertura Foi o primeiro cavaleiro a correr Vai vir mais uma vez aí Furar a argolinha aí Categoria mirim Maldicinha, vem e furar a argola, hein? Olha aí, viu, cavaleiro Passou direto Passou no vazio Vamos ver Vai ter mais duas ainda Zero, zero ponto aí Não valeu Aí ele vê o cavalo correndo daquele jeito, viu? Olha o vaqueiro aí, ó Mais um cavaleiro aí, viu? Esse vem disparado, hein? Levou, hein? Levou a argolinha Mais uma vez aí Liberdade na dia Tá lá na ponta da lança, hein? E aí, galeguinha Duas argolas, hein? É, duas pegadas É, topado Passou o cavalo disparado, hein? É, voando Tem que vir voando Vinha mais ou menos em quantos quilômetros por hora ali, hein? Vinha puxando em 60 É verdade Vinha com força mesmo, viu? Valeu, boa sorte, hein? Fazer um cavaleiro, vem aí Zero A argolinha caiu aqui, ó Olha o galeguinho aí É, pessoal Não é fácil Não é fácil Furar a argola Trazer a argola na lança É um pouco difícil Mas o que vale É participar O que vale é treinar O que vale é dar valor à cultura E é isso aí É treinando Que chega lá Cavaleirinho Vem com tudo, viu? Conseguiu Mas vai pegando experiência Ele é Pensa uma criança Tá competindo É mais pra ele brincar, né? Mais pra ele Sentir aí Que Tá no meio da galera No meio da vaquerama Isso daí é importante Valorizar a cultura Dá um abraço pros meninos aí Que é inscrito no canal Viu, galera? Do Gini Papo aí Furou a argolinha Um abraço pro Gilberto Um grande abraço Pro nosso amigo Gilberto Que é organizador de Cavalhada Um abraço pro Reizinho O Chiquinho lá do Carro Queimado Aquilo abraço aí O nosso amigo aí Evandro Teixeira Aquilo abraço aí Regolinha, vem que vem, viu? Aí vem o Douglas aí Carvalho disparado Viu, papai Zero Zero Olha lá Zero Zero Mário É isso aí Grande incentivador da cultura aí Valeu Valeu o ponto Valeu o ponto, né? Valeu Descido o ouro Representando Limuíra de Anadia O cavalo vem disparado Viu? Zero Zero Pessoal aproveitando Mandando aquele abraço aí E ao mesmo tempo Convidando a galera aí Pra primeira grande cavalgada Dia 15 de maio Do nosso amigo Bruno Reis Lá em Folha Miúda Viu? Então vocês não podem perder Vai ter show Vai ter aquele piseiro massa Vai ser top show, hein? Cuida, cuida Dia 15 de maio, hein? A Vá Caramba Tá toda convidada Viu? Levou Levou Pontuou Pontuou O homem pontuou, hein? Bastante gente aqui nesse parque De vaquejada aqui É, Felipe Costa, hein? Lá vem ele Vem o vaqueirinho A última rodada dele Última corrida Tem direito a quatro vezes, né? Ele vai Completar dele É a quarta vez Que ele desce Vamos ver se ele vai furar agora, hein? Ô meu Deus Aê Conseguiu Conseguiu Dicinho, hein? Dicinho É diferente Ó o vaqueiro Dicinho E aí, Dicinho Conseguiu agora, meu filho? Você é topado Você é vaqueiro diferente, viu? É, né? Eu vou correr Até pra ganhar Vai correr pra ganhar, né? Manda um abraço pro papai Pra mamãe Um abraço pra papai E um abraço pra mamãe E aí, vamos mostrar aqui Vamos mostrar que você realmente Realmente você merece aquele traféu, viu? É É isso aí Valeu Tudo de bom, viu? Boa sorte Tá a mamãe aqui, ó Aí, ó o pai É o pai chegando aí, ó Tapado, ó Eita, é isso aí Tudo, viu? Curou 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 as golinhas Ponto Valeu, ponto Valeu, ponto Valeu, ponto vaqueiro Você é topado, viu? Quantas vezes já, vaqueiro? Só uma primeira, né? Valeu Boa sorte aí Isso aí, galerinha Categoria Amador É Daqui a pouco Segura o rodízio, viu? Cuida Cuida É o Lourinho aí Lourinho é o Locutor E o juiz Juiz é o Bonfim Na fazenda Madriciça Tanto que dá com a Lagoa Viu? Zero Zero Isso aí, prato Leite de Capela Aquele topado Zero Um abraço aí Pra todos os vaqueiros aí Toda a região, viu? Adilson Tanque D'Arca Vem vindo aí, viu? Por argolinha, vaqueiro Levou argolinha Levou Categoria Amador Estão participando, viu? É, Thiago É, Thiago É, Dilson É muito rápido Os caras É muito rápido, viu? Cavalo correndo É diferente, viu? É difícil Não é fácil, né? Cavalo galopando Ainda vai, né? Capela Lagoa Capela Lagoa Olha a velocidade O cavalo vem Levou, levou a argolinha Cabeça branca De Incaíbas, hein? Incaíbas Sendo representado Pelo Cabeça Branca E o Enxuto Tá por cá, viu? É, Cabeça Branca É, Cabeça Branca É equipe Reda solta, viu? De Incaíbas Aquele abraço aí Pra galera De Incaíbas Chama, chama Cuida, cuida Perdiu mais um É treinamento Treinamento, hein? Olha, pessoal Tô aqui com o Reizinho Reizinho Um grande corredor De cavalhada Organizador também Esses dias aí Teve essa grande Cavalhada dele aí Um grande evento Na região do bairro Brasiliana Em Arapiraca Alagoas Tudo bem, Reizinho? Tudo bem, Cícero Boa noite A galerinha aí Do encontro do canal Beleza do Sertão É isso aí A gente tá aqui Na cidade de Tecdark Na corrida do nosso amigo Mauro Uma corrida de argola Uma corrida muito boa A premiação Mais de 5 mil reais E a festa dele aqui Tá de parabéns Muito bem organizada E é isso aí Tamo na pega aqui, meu irmão Muito bem Essa festa aqui É tradicional, hein? É uma festa tradicional É a décima Primeira festa Que ele faz aqui E ele tá de parabéns Tá bem organizado, não tá? Isso, isso É a décima corrida Décima primeira corrida dele, né? E tá de parabéns A corrida dele aqui É excepcional Show de bola Banda a noite todinha ali tocando E o Piseiro tá lá A galera tá lá no fundão lá Valeu, valeu, vaqueiro Valeu, valeu, meu amigo O César Vamos lá, galerinha Seguir lá Seguir o Beleza do Sertão Cuida Tamo junto É, aqui é onde o cavalo tem que parar, viu? Tem que frear ali, viu? Se não tiver bom de freio, passa direto, viu? É, furou, viu? Trouxe a argolinha, viu? Santana Mandaú Aí, ó Tem que parar aí, ó Furou a argolinha Ó o sobrinho do Reizinho aí, ó Ó o palha Aí pra cá Daqui a pouco ele começa, viu? Vai correr na categoria profissional Mais um vem ali, ó Zero Reizinho Acabou de passar o Reizinho, mas Não furou a argolinha Foi pro retorno Zero Valeu o ponto, hein? É, o Reizinho Campeão de argola, hein? Furou Ponto Valeu Vai diferente, viu? O Reizinho O Reizinho Vem com a argola Na ponta da lança Eu vou passar ela com o saque Tudo Meu povo Agora você Será o saque do Reizinho Furou, furou É duro É diferente Na ponta da lança Só vamos ver com a argola Só vamos ver com a argola Valeu ponto Valeu ponto Valeu Valeu Corredor Corredor Corredor, aí O homem fura a argola Quem fura a argola é ele Entendeu? Enxu a argola Vai levar a argola Meu Deus Enxu, caíba dos Nunes Levou Furou a argola Galerinha Seguidores aí Quer Quer assistir aí O canal aí E mandar aquele like Lá Olha Forrozeiro Velho topado aí Pisado da bomba É da equipe Reda solta aí Esse homem é diferente Chama Olha Legal Velho topado Olha o Marcelo aí Tem o show 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 Tchau 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 Esse é o meu caralho É chão É chão Obrigado Tá bom Tá bom Tá bom Tchau Tchau É isso aí Mani bondo Representando aí Viu Cinco Furou cinco vezes A argolinha Velho diferente Velho duro Pessoal Tô com o Cavaleiro Israel Israel Cinco vezes foi? Cinco bênçãos Cinco carreiras Cinco carreiras Certo É bom demais Cheguei nesse objetivo Né Marcelo Rocha É diferente aí Lá no Rezinho Qual a classificação? Rapaz Lá nós se pegamos com as feras da fera Lá eu peguei em segundo lugar Eu peguei três vagas Segundo Aí depois peguei uma vaga em tropa de elite Eu sei que foi três Três vagas A bênção que Deus dá Que a gente só tem aquilo que Deus permite na sua vida Certo muito Lá ganhou mil reais Foi só bênção e só glória Né? É graças a Deus É isso aí O campeão de argolinha Viu? O campeão de argolinha De Alagoas Sempre representando o Maribô Não é isso? É verdade Maribô da Lagoa É minha cheia Um abraço pra toda a minha cidade Meus companheiros Que acreditam no Mago Velho Toda vez sempre dá certo Primeiramente Deus Segundo meu objetivo Um talento Que ajuda muito Valeu Um abraço pra vocês Valeu Valeu Tamo junto É fã do Teixeira Representando aí Representando Gavião de baixo É É Representando Vem pra loja É diferente Vem duro Furou a gola Furou Marcelo Representando lá Piraca Viu? Região bacana Casqueador Marcelo Casqueador Preciso de Casqueador Só falar com o Marcelo aí Ferrador e tudo mais Viu? É pincar É Vando Teixeira Palmeira dos Índios Valeu Vai bom Vai duro Show